A Bíblia contém verdade científica, mas ciência não é o objetivo da Bíblia. A Bíblia, no fundo, é um livro da história. Traça, digamos assim, o relacionamento de Deus com o homem, com o mundo criado por ele. A Bíblia descreve um relacionamento de um Deus, cria o ser humano e faz um pacto com esse ser humano. E diz que se esse pacto for quebrado, o ser humano morrerá. E todo o resto da Bíblia é a história desse Deus mostrando a sua misericórdia. Para com o ser humano rebelde, tentando dar uma segunda chance para ele. No meio de toda essa história, no cuidado de Deus, ele mostra e revela determinados fatos científicos. Agora, não é esse o objetivo da Bíblia, satisfazer a nossa curiosidade científica ou pessoal. A Bíblia, satisfazer a nossa curiosidade científica ou a nossa curiosidade científica ou a nossa curiosidade científica ou a nossa curiosidade.